Olá pessoal, eu sou o Claudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Volkswagen Fox 2020. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Volkswagen Fox 2020 chega em duas versões, Fox Connect e Fox Extreme. E pode ser comprado nas cores cinza platino, prata sagas, branco puro, preto ninja ou vermelho tornado. O Volkswagen Fox 2020 chega com motor 1.6 com 104 cavalos de potência coetanol e 101 com gasolina. Tem 15,6 kgfm de torque coetanol e 15,4 com gasolina. Faz em média 7,7 km por litro na cidade coetanol e 9,2 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,3 km por litro na cidade e 13,3 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas do Fox 2020 são Comprimento 3,86 m, entre-eixos 2,46 m, largura 1,66 m, altura 1,55 m. Tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é para 270 litros. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas podem ser de 15 ou 16 polegadas. Transmissão manual de 5 velocidades. Direção elétrica. Os principais itens do Volkswagen Fox versão Xtreme 2020 são Freios ABS e EBD, computador de bordo, quilés, piloto automático, banco traseiro rebatível, 2 airbags, 4 alto-falantes e 2 tweeter, alça de segurança dianteira e traseira no teto, antena no teto, ar-condicionado com filtro de pólen e poeira, banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, chave tipo canivete, cinto de segurança dianteiros com pré-tensionador e limitador de carga, cinto de segurança traseiro laterais de 3 pontos com retorno automático, coluna de direção ajustável de altura e profundidade, câmera traseira, desabastador traseiro, espelho de travisão externo eletricamente ajustáveis com função TIT-DOM do lado direito, espelho de travisão externo com luz indicadora de direção integradas, faróis auxiliar com tripla função neblina, longo alcance e cornerging light, faróis duplo com máscara escurecida, friso de proteção lateral, lanternas traseiras escurecidas, lavador e limpador do vírus traseiro, limpador do parabrisa com temporizador, luz de leitura dianteira, moldura na caixa de roda, painel de instrumento com contagiros, velocímetro e marcador de nível de combustível, para-choque na cor do veículo, para-sol com espelho para motorista e passageiro, rack de teto longe dos jinais, rodas de liga leve de 16 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, sistema de som Talk Screen Composited Touch com Ape Connect, spoiler traseiro, tampa do porta-malas com abertura por controle remoto, tomada de 12 volts, travamento elétrico das portas e porta-malas com controle remoto, vidros elétricos e volante multifuncional revestido em couro com aplique cromado e sistema de som. O Volkswagen Fox Connect 2020 sai a partir de R$ 51.490. Já a versão Extreme sai a partir de R$ 56.690. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito do Volkswagen Fox 2020. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Volkswagen. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! Obrigado! O que é isso?